Olá Emílio, tudo bem? Que bom demais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Hoje eu já vou adiantando pra vocês que o tema não é um dos mais normais não, viu mano? Primeiro de tudo, recebi essa imagem no Twitter aqui ó, com o seguinte título Aqui te farei mulher, falei, eita meu Deus do céu, que coisa maravilhosa é essa? E aí eu vim aqui no Discord e pedi pra vocês mandarem como que é a cama de vocês, tá ligado? O quartinho, né? E aí mano, o bom é que vocês entram nas minhas loucuras, vocês nem questionam Vou mandar foto de cama até, pelo amor de Deus, vai trabalhar E tá aqui ó, no nosso Discord, um monte, tá ligado? Olha isso, ó, olha Você vai descendo, não para mais, ou seja, vocês deixaram, vocês pararam um minutinho Só pra mandar foto de quarto pra mim, então ó, muito obrigado E vamos ver se vai ficar legal esse vídeo aqui, mano Oi, esse é o meu quarto, como vocês podem ver, vamos pensar Olha, olha o problema, olha o jeito Olha isso Olha o jeito que já começa, tá ligado? Primeiro vídeo já é esse Bom gente, se vocês quiserem ver o meu quarto aqui, eu tô mostrando pra vocês O que mais que a gente tem aqui? Ó Quartinho legal, ó, gostei do painelzinho da... Uma rede dentro do quarto, mano, que da hora Cabeceirinha legal, e lá vai Ó, uma cama de... Meu Deus do céu, mano, um berço de criança O que mais que você tem? Ah, olha que legal, ó, ela tem aqui, ó, a câmera pra ficar olhando o bebê Big Brother bebê Gostei Vou dar uma de arquiteto aqui, mas vou julgar Vou fazer uma tier list agora Dos quartos mais legais Tier list que tem três categorias, né? A primeira de todas, a mais baixinha, que é tipo assim, é... É um quarto, tá ligado? É um quarto, sendo quarto A segunda é nossa, que quarto bonito, e a terceira é melhor que meu AP Ó o jeitinho que já vem a Ellen aqui, ó, o tamanho do quarto... Que isso, mano? Que isso? Quarto gigante, ó, é a angulação da câmera Ah lá, ó, ó, começa com um gessinho 3D aqui E vai pra... É grande o quarto dela, hein, mano? Mas agora, deixa eu entender Boa, boa, boa Assistindo conteúdo inteligente, interessante, olha só Será que o quarto dela começa desde aqui do lado esquerdo, ó? Ou isso daqui é um espelho, mano? Porque a impressão que eu tenho é que o bagulho começa aqui e vai até ali Caramba, mano, se for isso é imenso Dá pra morar nesse quarto aqui, mano, é um apartamento Então, ó, Ellen, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui o seu quarto e vou jogar na minha tier list Esse apartamento da Ellen Eu vou colocar aqui não é melhor que meu AP, mano, na moral Tá, vamos lá, vamos caçar mais, mano Ah, meu Deus, olha a caminha da Bela, velho Engraçado, eu queria, mano, demais, mano Tem um lugarzinho do Johnny, pro Johnny dormir Mas ele não quer, tá ligado? Ele não liga pra isso E ele gosta de ficar em todos os lugares também, né? Se eu comprar uma caminha desse pra ele, ele vai falar Pra que caminha? Eu vou mijar nela Quer que eu mije nela? Porque eu vou dormir na cama Eu vou dormir no sofá Eu vou dormir no tapete, no meio da sala aqui, atrapalhando a passagem É isso que o Johnny quer, mas o meu sonho era ter Viu, Johnny, ó, uma caminha dessa, o que você acha? Hein, ó, uma caminha dessa pra você dormir, ó Cagou, mano Ele tá dormindo, inclusive, aqui Um jogo de cama do Ben 10, meu Deus do céu Mas que engraçado que eu não tô vendo nada Cadê eu, na fronha, tá ligado? Cadê meu rosto? Na coberta, né, mano? Num lençol, uma foto minha assim, ó Num lençol, tá ligado? Tô esperando, mano Mas vai vir Acredito que vai vir Opa, esse daqui já é um cara que já Luta uma capoeira, um karatê Pode ser de qualquer... O que você fez aqui, mano? Você colocou a sua medalha por dentro do interruptor? Mas que isso? Você colocou dentro da tomada a sua medalha, mano? Caramba, que prático, né? Vamos dizer Já serve pra duas coisas Serve de ganchinho de medalha E já serve de interruptor também De tomada, né? Não é nem interruptor, é tomada Gostei O que é isso aqui, mano? Você tem um botijão de gás dentro do quarto? Um botijão de gás mini? Consegui entender, mano Será que é um pote de whey? Pode ser Aqui é a minha caminha Boa Estou pensando em aderir Aquele conjunto de cama maravilhoso Por favor Não, tem que ter, família Vocês não sabem O conforto que vocês vão ter na hora de dormir, mano Imagina acordar Olhar pra baixo aqui, ó E ver essa estampa linda Será que vai ficar legal aqui? Vai ficar lindo, mano Chiqueiro Chiqueiro não Xixe Ó Ó o estilinho desse aqui também, hein, mano Uma luzinha mais tranquila Mais calminha Tá ligado? Não precisa ficar aquela luz pino Aqui em cima, né, mano? Do teto, ó Negocinho mais tranquilo Mais vaporwave, vamos dizer Ó, por exemplo Olha que delícia se colocar essa musiquinha aqui, ó Você vai ver o que ela tá assistindo É um negócio pra dar uma tranquilizada Entendeu? Uma luzinha mais baixa Um all-starzinho Deve ser uma pessoa que assiste muito a Netflix E não foque em mim, mano Tá acontecendo, câmera? Pera aí, mano Vai, para Sam Oliote É isso aí, Sam Vai, vem pro Nossa Que quarto bonito Porque é lindo, mano Quarto da Barbie E é realmente da Barbie, mano Porque até o armário é rosa Tá ligado, mano? Tudo rosa Olha aqui, o jogo de cama rosa Só faltou de repente Uma estampinha do óculos do like rosa também Olha só Fica a dica aí, tá ligado? Porque o que tá me parecendo, galera É que vocês não me amam Se não tem um jogo de cama Por que você não foca? Eu tô fazendo drama aqui Ô, o microfone Eu vou Olha, o microfone Vou te tirar, hein Voltando no meu drama Porque assim, galera Eu acho que vocês não tão me amando direito Todo fã Tem que ter um jogo de cama do seu ídolo Olha E quem é o ídolo de vocês? Deus? Não Eu Falando de mim Não pensa Vê se vocês tão agindo direitinho Ó Ó o cortinho do JP Como é que é? O cara é otaku um pouco, né? Ele gosta de uns animes Colocou uma amarelinha ali embaixo Pra ele ficar brincando com o pezinho Enquanto ele tá no PC Tá ligado? Sentado Moleque ligeiro Já dorme no chão aqui mesmo Não Não dorme no chão, não Tem um pezinho bem pequenininho aqui, mano A roupa de cama do Authentic Games Aí agora acabou pra mim Ah não Porque ter estampado a foto do Ted De repente até sem cabelo Não pode Ah, não quero ter uma fronha Com o rosto do Ted Pra eu dormir assim, ó Do ladinho Não Agora tem uma coberta do Authentic Games Pode Deixa aí Pode deixar, mano Pode ter Fica tranquilo Fica tranquilo Deixa pra lá Pode deixar Você vai ver o que eu vou fazer O que é isso? Deixa eu ver Gostei demais do notebook Que notebook, mano Xzão assim Uma vibe meio Coldplay Daft Punk Nenhum desses dois, mano Eu falei errado Nenhum desses dois Aquele do Another Brick in the Wall Como que chama isso, mano? Led Zeppelin Não, caramba Oh, meu Deus Pink Floyd Tá reiniciando um Windows aqui, ó Por isso que ela teve tempo De tirar uma foto pra mim Isso daqui de longe, mano Eu imaginei que era um travesseiro Do Walter White Mas não É nove e três quartos Perfeito Foi de Harry Potter Ela Aqui temos um Monopoly Legal Ó, isso daqui é bonito, hein, mano Da Isa Meu quarto é simples Mas eu fiz questão De fazer um desenho da logo do canal E pôr na parede Olha aqui, ó É assim que você deixa O seu quarto mais bonito Tem que botar alguma coisinha ali Entendeu? Uma fotinha do Johnny Por exemplo Não precisa ser a estampa da cama De repente Mas, ó Um quadrinho Do login do canal Coisa linda Ó o quarto da Mandinha, mano Olha a Mandinha, mano Toda garota de série americana, né, ó Colocou as fotinhas ali Todas presas Tá ligado, mano? Como se fosse um personagem De uma série da Netflix Stranger Things Aqui, ó A Amanda é do Stranger Things, ó Muito bom, Mandinha É bonito, hein, mano? Mais uma do Ben 10 Ele não para Então eu imaginava ver Um rascão aí Do Homem-Aranha Tá ligado? Doutor Estranho Qualquer coisa, mano Mais do Ben 10, velho 2022 É doideira Ah, ele tem um Paul aqui, mano Olha isso Tem uma pelúcia do Paul Eu queria ter, velho Só que não assim, né? Eu queria ele todo Caldado Olha o meu Olha o outro Meu Deus Como é que você anda aqui, velho Fala pra mim Como é que você caminha Dentro desse Eu até agora tô tentando Procurar o chão E não achei, mano Dá pra dar um zoom aqui? Não dá também E olha o que vocês falaram pra mim Sexta-feira, né? Falaram Não, Ted Eu correndo indo arrumar meu quarto Que não arrumou um mês Parecendo um chiqueiro Só pra ter a chance De aparecer no próximo Isso daqui Esse vídeo ainda não saiu Não gravei ainda Tá ligado? Ele vai sair segunda-feira E é um vídeo que eu quero Ranquear os quartos de vocês Graças a você A gente tá arrumando O meu quarto, né? A gente tá arrumando o quarto Tô vendo Esse aqui é o meu quarto Tá Eu dormo aqui, ó Aham Nessa cama Não imaginava Não imaginava Que você dormia aqui, mano Pra mim você colocava Um lençolzinho aqui Mais ou menos nessa região A travesseirinha aqui, ó Mas foi bom você falar, né? Porque eu sou meio doido Às vezes É a minha escrivaninha Escrivaninha Tem uma caneca com teu nome Oh, que bonito Ganhei, não faz o menor sentido Essa caneca Como assim? Ah, aí você forçou a barra Como assim não faz o menor sentido? Se tem o meu nome ali Faz todo sentido Nossa, você tá se achando nesse vídeo Você tá se achando Tô me achando, galera Se eu tô falando a verdade Não é se achar Vamos combinar desse jeito? Então tá bom, hein? Eu não quero me estressar aqui Tô brincando Vamos seguir aqui Mas ela é bonitinha É bonitinha Isso, isso A gente pode ver Que tem uma leve obsessão Por hairstyles Talvez seja porque ele é calvo Ah Né? Você também é calvo Tava esperando Na hora que ela soltou a palavra calvo Eu só tava esperando Você vai ver Eu vou embora Você quer tomar Ó Não vou fazer não Não vou fazer isso não Ah, esse aqui Esse aqui é completamente mentiroso, mano Meu Deus do céu, mano Ah, peraí Dá pra abrir o original Se der pra dar um zoomzinho Quer dizer que tá Não é, não é Ah, mano Queria muito que fosse verdade E existe isso aqui mesmo, mano? Fazer o seguinte Se por um acaso Max Verstappen Ganhar o campeonato mundial De novo esse ano Eu vou comprar o jogo de cama dele Vou usar Vou deixar, mano Um mês Usando o jogo de cama do Max Verstappen Mas só se ganha É uma promessa isso aqui, mano Quero ver Ah, meu Deus do céu Você acha que é um quarto normal Aí você vai, ó Simplesmente dar zoom Ó o que que você pega ali Para com isso, mano Ao invés de deixar aqui, ó Estampa no jogo de cama Entendeu? Uma imagem linda dessa Você vai deixar só de papel de parede Não Ah, mentira Que essa pessoa tem o Louro José Mentira, mano Que tem o Louro José, velho Louro José Oficial esse aqui, mano Que não é aqueles de pelúcia Meio vagabundi Não, esse aqui é de plástico, mano Borracha, né? Calendário do Naruto Não É um bannerzinho da Sakura só Demorou O que mais que você tem aqui Qual que é o seu nome? Beatriz Boa, Beatriz É o seu cachorro que tá aqui? Isso aqui é o quê, mano? Cachorro de roupinha rosa? Eita, meu Deus Tá bom Bonitinho, mano Só que Você não tem medo disso aqui, não, mano? Caramba, Beatriz Você não tem medo, mano, de acordar e olhar umas bonecas dessas? Tá ligado? Olhão estatalado assim Eu tentei falar estatalado Os olhão grandes, mano Isso aqui, ó Minha cama Tá Meu guarda-roupa Minhas bolsas Boa Minha Sai lá o que é ali É só um lugar que eu gosto de 200 milhões de brinquedos Na beliche, não? Sai lá o que é ali É só um lugar que eu gosto de 200 milhões de brinquedos Nossa, ela expulsou a irmãzinha Daí, falou Dá licença Aqui é onde eu vou guardar 400 milhões de brinquedos Você que vai comprar um apartamento pra você Expulsou a irmã Minha cama bem linda Ele tava estudando, ignorem E ele, meu Não sei também Que é isso Não sabe também Não sabe Parece que resgataram ela da rua Falou, ó Agora aqui é o seu novo quarto E é o primeiro dia dela no quarto, né? Porque não sabe de nada De nada, né, mano? É nova na casa Mas é isso Achei confortável o seu quarto, hein, mano? Justamente porque você tem, tipo, uma casinha Dentro do seu próprio quarto, né? Que é esse espacinho aqui, ó Que tem um teto Legal, mano Eu gostei do... Gostei Eu me sentiria confortável aqui Parece quarto gringo Olha esse aqui, mano Um quarto bem quarto Mas é bem estranho Parece um quarto O que você tá falando, Márcio? O maior quarto da hora esse aqui, mano Olha o quartinho dele Com carpetezinho no chão Ah, não É um tapetão É um tapetão grande O cara tem frigobar no quarto Vocês não estão falando com qualquer pessoa, mano Vocês estão falando com o Márcio Beleza? O Márcio tem um negocinho Pra dar um cheirinho agradável no quarto dele Ele deixa só o abajurzinho ligado Pra ficar aquela luz amena Tá ligado? Aquela luz mais confortável Vocês estão falando com o Márcio Não se esqueçam Aqui o que ele colocou Um chiclete também, ó Pra manter o hálito em dia Ó Tecladinho minimalista Um negócio mais tranquilo Um monitorzinho branco Gostei dessa vibe clean, mano Do quarto dele Marcião Bom seu quarto, hein, mano? Ele vai pra posição Nossa, que quarto bonito, mano Bonito mesmo, hein? Parabéns, mano Ó a Camille A minha cama, gente Pobre Né E Meu Deus Eu acho que alguém hackeou a minha TV, gente É melhor você se inscrever Senão o Johnny Possuído Vai aparecer embaixo da sua cama E vai te pegar, hein? Vocês não querem isso A TV antes que algo ruim aconteça Vocês não querem isso, família Quatro segundos pra fazer isso Quatro segundos pra se inscrever Que não tá inscrito, ó Três E Dois Olha que da hora Que bonitinho, mano Que bonitinho Esse ursinho é muito lindo, né, velho Do logo do canal aqui E eu gosto bastante dele Ó o quarto do maluco, mano O bagulho é grande Vocês tão com um quarto gigante, família Meu Deus, mano Ó Olha isso aqui Brinquedinho Aqui um creeperzinho Esse tapete delicioso, mano Que você pisa descalço Ele afunda o seu pé É delícia demais, mano Isso aqui é o que? É um ar-condicionado, mano De chão Essa casa, inclusive Não me parece uma casa brasileira, mano Mas, ó Muito confortável, hein, mano Gostei Quem que é a pessoa? Pastel de flango Bonito, mano Parabéns Seguinte, seguinte Esse é o meu quarto Boa Tá? Tá Até que tá organizado Beleza, tá? Ok Um copo de água Preparado Pra ele dar uma golada Hidrate-se Tá Pra começar Minha cama Não precisa mais falar nada, mano Acho que o seu papel fundamental Na vida do brasileiro Foi essa, mano Hidrate-se Acabou Ah, lá vem ele de novo, ó Olha Olha ele Olha ele Mas eu gostei do quadro E do Goku aqui, hein, mano Aqui Tá Tá jogando o quê? Midgar Tá jogando God of War, claro E olha só Ben 10 tá em tudo ainda Eu não sei o que o Ben 10 faz, mano Eu não sei Será que ele dá de graça? Ter tanto o Ben 10 em jogo de cama da galera em 2022 Nada contra o Ben 10 Ô Ben Ben Tennyson Não tem nada contra você Mas é que, meu Vamos colocar uns Vingadores aí de repente Quem sabe? Então, esse é meu café fofo Arzinho, condicionadinho, gostoso TVzinha aqui, ó Na cama de cima Boa Eu durmo lá em cima Show Dorme com a televisão do lado dela Maravilhoso Eu durmo lá em cima Com a TV Tá E meu irmão dorme embaixo Dorme embaixo sem a TV Se ferrou Aí ele se ferrou Aqui Aí ele se ferrou É É É o lugarzinho que eu tiro o moçamento da beleza Bom demais, mano Agora eu queria entender Como que seu irmão assiste televisão Tá ligado? Se ele quiser Vai ter que pegar o celularzinho dele E vai ficar aqui, ó Tá ligado? Dormindo assim, ó Tem aqui, ó Minha cama E é só isso, mano Ah, tá Opa Ó Interessante também Porque tem LED até dentro dos armários aqui, hein, mano Olha isso Tá vendo as luzinhas vindo de dentro das gavetas? Muito bom Bom, bom Ou é o... Ah, não É o reflexo besta Esse daqui é o puxador, ó Esse daqui é o puxador cromado Que tá refletindo a luz aqui Oi, Teddy Olá Olha eu ali Portuguesa Boa Vamos lá Vamos ver o quarto dela Da Sarah Legal Bom Olha lá O bichinho bipolar, né Aí, ó Tá triste Depois ele fica feliz Boa, Play 4 Ela é streamer também, ó Eu no melhor frame possível pra aparecer Ignorar os calçados que estão no chão Que não interessam a ninguém O meu Teddy Esse é o Teddy? É o Lobinho É o Teddy Teddy Eu acho muito fofinho como vocês falam aí A galera de Portugal, né Porque não é Teddy É Teddy Legal, bonito Eu acho legal Cabeceirinha aqui Hum, legal esse quarto, hein, mano Puta, eu achei legal Bonito Confortável E eu de papel de parede Bom É isso Só falta um joguinho de cama, hein, Sarah Olha o outro aqui da Fer Ah, Fer é a nossa moderadora aqui do Discord Ela já vem com luz RGB em tudo aqui Dois monitores Porque aqui é a Fernanda, ué É a Fernanda, tá ligado Olha aqui, ó Gamer E Otaku ao mesmo tempo Muito bom, hein, Fer Olha, Fer, mano Uma caminha, tá ligado Solteirinho, tranquilo Virgulada como sempre Agora Que almofada é essa, Fer? Não, mano Ela estraga Olha, tinha de tudo pra ser bom Que almofada é essa? Aí, autêntica É isso, mano É isso Mas nada contra o autêntico Eu gosto do autêntico, tá? Eu só acho que se tivesse aqui, ó Pensa, mano Numa minha Olha aí essa foto que o Luan colocou agora Pensa essa, né? Tá ligado, mano? Ia ficar maravilhoso Mas tudo bem Aí vocês fazem o que vocês quiserem Relaxa Mas gostei do quarto, Fer Eu vou colocar ele Nessa posiçãozinha aqui De nossa, que quarto bonito Lindo, mano E acho que acabamos, ó Porque tem o último aqui do Luiz Que é um mod também, ó Gamer pra caramba Inclusive gostei dessas caixas de som, hein, ô Luiz Olha, gostei muito, mano Gostei muito Mas é isso, mano Esses foram os quartos Eu deixei provavelmente alguns pra trás Que eu tava esquecendo de tirar a print e colar aqui Mas, ó Eu gostei muito dos quartos E gostei muito que vocês quiseram participar, tá ligado? Dessa loucura E eu agradeço demais por todo mundo que mandou E todo mundo que deixou Não só eu, mas o Brasil todo Entrar na sua própria intimidade Então, muito obrigado Nem sei como é que ficou esse vídeo Espero que tenha ficado legal Eu me diverti, tá ligado? Eu gostei de ver um pouquinho mais sobre vocês Conhecer um pouquinho mais sobre vocês Ok? Vambora Começando a semana Amanhã tem mais Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau